Vamos começar por cortar 8 salsichas ao meio 1 queijo camembert, tira esta capazinha de cima Vou usar um rolo de massa folhada redonda Coloco o queijo ao meio e vou usar outra massa folhada por cima Aconchega o camembert Coloco uma salsicha em cada um Fazer o mesmo ao de baixo 1 ovo, bater bem E com um pincel, pincelar a massa toda Os pedacinhos da tampa, vou desfazer por cima O resto do ovo também, à volta Agora é só ir ao forno Coloco o pincelar a massa folhada, vou desfazer por cima Coloco o pincelar a massa folhada, vou desfazer por cima